O que é a alegria do amor? Como diz o livro do Siracide, dá e recebe e alegra a tua vida. As alegrias mais intensas da vida surgem quando se pode provocar a felicidade dos outros, numa antecipação do céu. E ao falar disso, o Papa Francisco lembra a cena feliz do filme A Festa de Babetti, quando a generosa cozinheira recebe um abraço agradecido e este elogio. Como deliciarais os anjos! É doce e consoladora a alegria de fazer as delícias dos outros, vê-los usufruir delas. Este júbilo, efeito do amor fraterno, não é o da vaidade de quem olha para si mesmo, mas o do amante que se comprasse no bem do ser amado, que transborda para o outro e se torna fecundo nele. A alegria, por outro lado, renova-se no sofrimento. Como dizia Santo Agostinho, Depois de ter sofrido e lutado unidos, os cônjuges podem experimentar que valeu a pena, porque conseguiram algo de bom, aprenderam alguma coisa juntos, ou podem apreciar melhor o que têm. Poucas alegrias humanas são tão profundas e festivas como quando duas pessoas que se amam conquistaram conjuntamente algo que lhes custou um grande esforço compartilhado. O Papa diz aos jovens que esta alegria não é prejudicada quando o amor assume a modalidade da instituição matrimonial. A união encontra nesta instituição o modo de canalizar a sua estabilidade e o seu crescimento real e concreto. É verdade que o amor é muito mais do que um consentimento externo ou uma forma de contrato matrimonial, mas é igualmente certo que a decisão de dar ao matrimônio uma configuração visível na sociedade com certos compromissos manifesta a sua relevância, mostra a seriedade da identificação com o outro, indica uma superação do individualismo de adolescente e expressa a firme opção de se pertencerem um ao outro. Casar-se é uma maneira de exprimir que realmente se abandonou o ninho materno para tecer outros laços fortes e assumir uma nova responsabilidade perante outra pessoa. Isto vale muito mais do que uma mera associação espontânea para mútua compensação, que seria a privatização do matrimônio. Este, como instituição social, é proteção e instrumento para o compromisso mútuo, para o amadurecimento do amor, para que a opção pelo outro cresça em solidez, concretização e profundidade e possa, por sua vez, cumprir a sua missão na sociedade. Por isso, o matrimônio supera qualquer moda passageira e persiste. A sua essência está radicada na própria natureza da pessoa humana e do seu caráter social. Implica uma série de obrigações, mas estas brotam do próprio amor, um amor tão decidido e generoso que é capaz de arriscar o futuro. Esta opção pelo matrimônio expressa a decisão real e efetiva de transformar dois caminhos num só. Aconteça o que acontecer e contra todo qualquer desafio. Pela seriedade de que se reveste este compromisso público de amor, não pode ser uma decisão precipitada, mas, pela mesma razão, também não pode ser adiado indefinitamente. Comprometer-se de forma exclusiva e definitiva com outrem, sempre encerra uma parcela de riscos e de aposta ousada. A recusa de assumir um tal compromisso é egoísta, interesseira, mesquinha, não consegue reconhecer os direitos do outro e não chega jamais a apresentá-lo à sociedade como digno de ser amado incondicionalmente. Aliás, aqueles que estão verdadeiramente enamorados tendem a manifestar aos outros o seu amor. O amor concretizado no matrimônio contraído diante dos outros, com todas as obrigações decorrentes dessa institucionalização, é manifestação e proteção de um sim que se dá sem reservas nem restrições. Este sim significa dizer ao outro que poderá sempre confiar, não será abandonado se perder atrativo, se tiver dificuldades ou se apresentarem novas possibilidades de prazer ou de interesses egoístas. O amor de amizade unifica todos os aspectos da vida matrimonial e ajuda os membros da família a avançarem em todas as suas fases. Por isso, os gestos que exprimem este amor devem ser constantemente cultivados, sem mesquinhas, cheios de palavras generosas. Na família, é necessário usar, assim como o Papa Francisco sempre lembra, três palavras. Com licença, obrigado, desculpa. Três palavras-chave. Quando numa família não somos invasores e pedimos com licença, quando numa família não somos egoístas e aprendemos a dizer obrigado, e quando numa família nos damos conta de que fizemos algo incorreto e pedimos desculpa, nessa família existe paz e alegria. Não sejamos mesquinhos no uso destas palavras, pede o Papa. Sejamos generosos repetindo-as dia a dia, porque pesam certos silêncios, às vezes mesmo em família, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. Pelo contrário, as palavras adequadas, ditas no momento certo, protegem e alimentam o amor dia após dia. Tudo isto se realiza num caminho de contínuo crescimento. Esta forma muito particular de amor, que é o matrimônio, é chamada a um amadurecimento constante, pois deve aplicar-se sempre aquilo que Santo Tomás de Aquino dizia da caridade. A caridade, devido à sua natureza, não tem um termo de aumento, porque é uma participação da caridade infinita, que é o Espírito Santo. E, do lado do sujeito, também não é possível prefixar-lhe um termo, porque, ao crescer na caridade, eleva-se também a capacidade para um aumento maior. Paulo exortava com veemência, o Senhor vos faça crescer e superabundar de caridade uns para com os outros. E acrescenta, A respeito do amor, vos exortamos, irmãos, a progredir sempre mais. Sempre mais. O amor matrimonial não se estimula falando, antes de mais nada, da indissolubilidade, como uma obrigação, nem repetindo uma doutrina, mas robustecendo por meio de um crescimento constante sob o impulso da graça. O amor que não cresce começa a correr perigo. E só podemos crescer correspondendo à graça divina com mais atos de amor, com atos de carinho mais frequentes, mais intensos, mais generosos, mais ternos, mais alegres. O marido e a mulher tomam consciência da própria unidade e cada vez mais a realizam. O dom do amor divino que se derrama nos esposos é ao mesmo tempo um apelo a um constante desenvolvimento deste dom da graça. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto